E aí pessoal, aqui quem fala é o Romney, voltamos aqui com o Kingdom Unicastos e olha só a nossa cidade de Astúria aqui como que tá, nossa cidade não né, o nosso reino, nosso grande império aqui que já tá muito grande, já tá grandão aqui cara, se expandiu aqui nessa área rural aqui e a gente também tá finalizando aqui finalmente a nossa, o nosso, como que a gente pode chamar isso aqui? Parece um porto né, vai ser o nosso porto aqui, o nosso porto da cidade nessa ilhazinha aqui, a gente fez vários pias aqui, construímos vários pias que é pra gente poder construir a muralha aqui e casas também né, a gente tá precisando de mais casas pra mais cidadões se mudarem para o nosso reino de Astúria. Cara, sabe o que a gente poderia fazer? Começar a construir a estrada de pedra aqui, pra eles andarem mais rápido, deixa eu ver aqui como que tá aqui os pias, deixa eu completar isso daqui, ae mulher aqui ó, quero tudo quadradinho aqui, um reino quadrado, muito bom, pronto. Pronto, vamos ver se a gente consegue aqui construir aqui uma avenida, qual que vai ser a avenida? Avenida Central, ai meu Deus, cliquei e foi na igreja, como que destrói? Ah tá aqui, pronto, vamos destruir essa ruazinha aqui, vamos pausar pra galera não ser prejudicada né, vamos pausar, vamos construir por avenida, por avenida não, como que é o nome? Por rua, vamos pela rua, primeiro essa rua aqui, constrói e a gente vai na outra, termina essa daí, vai terminando aí, vamos devagarinho que é pra não prejudicar o dia a dia da galera aí, já tem que terminar essa mega construção aqui. E a gente bem que poderia já começar a construir a muralha aqui em volta né, mas não tem, não tem muita madeira, mas sem problemas, deixa eu ver como é que tá a produção de madeira aqui, 62 de madeiras por dia, é por dia? Por ano, ô losco! Ah beleza, vamos lá construir aqui a nossa muralha, uma muralha primária. Hum, hum, deixa eu simular um porto aqui também, fica legal um porto aqui ó, ah não, 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 dragões, não, dragões safados, a gente não pode trabalhar direito que venha, ah é viking, meu Deus do céu, ah, vikings, sonhos alarmes, sonhos alarmes das cidades, chame os soldados, chame os soldados, soldados, não tem portão pra ir pra lá, como que eu vou, meu Deus do céu, gente, eu não sei o que que eu faço, pra onde eu vou, vou deixar os soldados aqui mesmo, menino, tá indo pra onde rapaz, volta aqui, cadê? Ah, não, não, gigantes, gigantes, não, manda os homens, seres, quer dizer, trabalhadores, fujam para as colinas, ah não mano, eles vão que, ah véi, eles tão quebrando meus pires que eu demorei tanto pra construir, bando de vagabundo, olha isso, agora vão quebrar minha muralha, ah mano, eles são muito safadões, eles, ah, esses flechinhos não vai dar conta não, eles vão destruir tudo, eles vão quebrar tudo, ah não, mano, qual é, velho, demorei tanto pra fazer isso, Ah, mas pelo menos eles tão destruindo a muralha que eu já ia destruir, né, então não tem problema, eu já ia destruir mesmo, pra construir aqui, ó, mas eu não quero que eles destruam meus pires, ó, os caras, os caras, olha isso, velho, que bonitinho, os caras desembarcaram aqui direitinho, como se fosse um porto mesmo, olha isso, muito da hora, mano, pena que não tem porto no jogo, né, eles poderiam adicionar portinho, ó, o porto da cidade, vai ser a tubineio do vídeo, pera aí, pera aí, de posicionar aqui, Eita, um cara morreu, isso, vai ser esse aqui, vai ser a tubineio do vídeo, pronto, cadê os soldados? A gente tá esquecendo de lutar, lutar, desistir jamais, cadê os outros? Cadê os outros vagabundos? Ah, não, eles tão lá atacando fogo em tudo, ai, 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 eles tão, tão, tão indo embora, velho, os caras vêm, destroem tudo, depois vai embora, Colorado, mano, esse cara vagabundo, tá, vamos lutar, né, vamos lutar, vamos lutar, vamos ver essa batalha de primeira pessoa aqui, iuuh, só tô ouvindo gente gritando, ai, 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 a morreu todo mundo já, Mas o nosso reino está em chamas Está sendo destruído Nossa muralha aqui Deu resultado Matamos a maioria dos bárbaros Só restou dois barquinhos ali Um está embora e esse outro vai afundar daqui a pouco Afundou já Já era Invasão foi reprimida Deixa eu mandar meus soldados Lá para onde eles estavam Cadê o outro Gente Até que esse ataque não foi grande coisa não Quero ver o próximo Vamos ver como é que ficou aqui A destruição Estavam as nossas coisas Eles destruíram justamente a muralha Que eu queria destruir Obrigado bárbaros Vocês tiraram muito Minha Como que se fala Esquece Vamos destruir aqui Já deixaram Já deixaram os portões Aqui ó Para vir para essa área Portão aberto E vamos Começar a construir Eu não sei o que Deixa eu fazer uma festa Aqui Deixar a galera feliz Estão triste Pronto Está tocando forró ali Vou começar a construir Aqui um pier também Para Construir uma muralha Aqui também Estamos precisando de madeira Mais madeira Vamos acelerar aqui Para ver se eles produzem madeira Mais rápido O que que os caras estão fazendo Estão dançando Olha isso Estão dançando ao som do forrozinho Que está tocando aqui Massa Massa Meus soldados São São top Vamos ver Nosso reino Já tem 150 anos 150 anos Reino de Astúria Completando agora E a gente precisa Crescer esse reino Vamos ver como é que está aqui Os caras ainda não cortaram A madeira aqui Ou cortaram E a madeira cresceu de volta Ai 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 Vamos aproveitar Que eles estão cortando Já vamos construir Muralhas Muralhas De dois andares Pronto Eles vão cortar aqui também Deixa eu ver como é que está aqui O negócio Terminaram o pier Quase Quase terminaram o pier ali Falta mais um quadradinho aqui Alguns aqui Ó mais um Abriu mais uma brecha aqui Mais uma brecha aqui Tá vamos ver como é que está aqui Pier também A gente precisa de pier aqui Ô galera Produz mais madeira aí mano Mais madeira Por favor A gente está precisando de muita madeira agora Mais muita madeira Então eu já vou abrir brechas aqui Para construir uma estrada Fazer mais uma Uma madeireira Por aqui assim ó Ó meu Deus do céu Dragão agora Ah esse dragão aí Esse dragão aí não faz nem cosca Nas nossas muralhas Vai morrer Ele vai chegar e já vai morrer Ó lá Ó as balistas teleguiadas Acertando ele Eita menino Ó morreu Morreu não Morreu Ih Morte de dragão em timelapse Vamos ver como é que está aqui As brechas Ainda não dá para construir ali Tá produção aumentou aqui De madeira Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Ah faltou dois velho É que está basicamente pronto A gente já pode construir umas casinhas Tudo mais Vamos Vamos Ai que susto Recrutar tropas A gente perdeu mais homens aqui E aí estamos fazendo Olha estamos fazendo ferramentas A gente pode começar aqui a destruir as pedrinhas Ainda não São dez ferramentas que precisa Mas beleza Questão de tempo Já podemos construir mais muralhas aqui Mais muralhas 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 Falta aqui Só esses dois Ah já vamos mandar construir aqui também Aqueiro né Aqui não Aqui Mais um Não dá Acabou madeira A gente está produzindo quanto de madeira 104 de madeira por ano É bastante Mas ao mesmo tempo é pouco Porque a gente Tem uma demanda muito alta aqui Para construir os piers Construir a muralha Construir Casa E tudo mais Vamos ver aqui Se a gente consegue finalizar aqui E aí a gente vai ter que destruir Essas fazendinhas Essas casinhas aqui Tudo para construir aqui mano Vamos ver como é que está aqui Nossa fazenda Vamos construir mais fazendas aqui Mais fazendas Viricocó Espera aí Pronto Quero fazer é Como que é o nome disso aqui Pomar Um pomar Porque está tendo muita chuva aí Alagando muito as nossas fazendas E a gente precisa de uma produção De alimento constante aqui Não pode ter pausas Vamos fazer um pomar E aí como é que está a produção de madeira Produção de madeira está top Nada de cortar madeira aqui ainda Mas eu acho que a gente já consegue Construir aqui mais um arqueiro Aí moleque Está ficando bonito Está ficando bonito Vamos começar a construir aqui muralhas Nos nossos piers Nos nossos piers Pronto Prontinho Vamos cortar Quebrar no caso Não é cortar não Quebrar esses aqui Ah bem que poderia Eu reaproveitar Ah reaproveita Essa madeira Ó Isso é bom Se já tira daqui Para construir aqui O que que houve? Aconteceu um incêndio Em algum lugar Onde? Aqui ó Ah mano Esses incêndios São muito safadões Vou ter que destruir Essa casinha aqui Para construir uma casa maior Pronto Cortar isso daqui Para construir Uma estrada Ah mano E aí como é que fica A nossa A nossa estrada de pedra Mano Ó já terminaram aqui Vamos começar a construir Aqui o resto da avenida Aqui Mais uma rua aqui Para construir De pedra Pedrinhas Pedrões Pedregulhos Mais dois aqui Caramba Está uma produção louca De soldados ali Produção não É recrutamento Recrutamento Colocar mais Ah Não tem tanto assim não E os nossos carinha Estão dançando aqui Dançando sem parar Dançando Um, dois, três, quatro Bota o feijão no prato Vamos fazer mais muralhas Ainda não Ainda não dá Eu acho que eles cortaram aqui E cresceu de novo A gente demorou Acho que foi demorar Para aqui né Ó aqui já terminou Deixa eu ver como é que está A produção de alimento Eu acho que dá para a gente cortar Isso daqui Começar a fazer muralha aqui Vamos fazer isso Babendo De madeira mesmo Estou nem aí Pronto Isso aí está pronto Ele vai fazer isso aqui De madeira Depois a gente termina De pedra Porque Se bem que Acho que daria mais certo De pedra né mano É né velho Porque agora Eu percebi que os gigantes Andam no mar também Então é sacanagem Eles vão quebrar tudo A gente vai ter que começar A fazer de pedra aqui Tá bom então Vamos esperar aqui Acho que a gente já pode Começar aqui também Muralha aqui também A gente vai precisar De um pi aqui né mano Construir a muralha aqui ó Aí deixa esse laguinho aqui Para nós tomar uns banho No verão Fica top Mostra o Pierre Tá bom Tá bom Vamos ver Já terminar aqui a nossa Avenida de pedra E agora vamos fazer Uma avenida Bem maior aqui Avenida não né Rua Avenida é o bagulho central O que que poderia ser Uma avenida aqui O que que é uma avenida Isso aqui é uma avenida Ou esse daqui é uma avenida Avenida do hospital Ou avenida da igreja Não sei Quem souber Deixa aí nos comentários Porque eu não entendo Nada de avenida Tá vamos colocar aqui Eu acho que nenhum Dos dois é avenida né Avenida é aquelas ruas Que tem uma rua do lado De uma mão E a rua do outro De outra mão É tipo duas estradas Um do lado da outra Uma vai E a outra vem Tipo isso Tá bom Tá bom Vamos ver Vamos destruir isso daqui Que isso aqui vai ser de Pedra Nosso reino já está Muito grande Para ter estradinhas De terra Dentro da nossa Capital aqui Nossa capital Desembarcadora do rei Aqui Kingsland Vamos terminar Aqui a muralhinha A muralhinha não A estradinha de pedra Como é que está aqui Ai que susto A gente tinha que ir Um dragão voando Ó Nossa muralhinha Consegui um segundo andar Aqui Tá bonitinho Agora a gente vai precisar Destruir essa casinha Aqui Vamos destruir Quatro casinhas Vamos pausar Para a galera Não ficar desabrigada E aí a gente Constrói Duas casinhas Dessas aqui Pronto Prontinho E aí fica esse lago Aqui Tipo o esgoto Da cidade É ficaria legal A gente fazer Um esgoto Da cidade aqui Então tem um negócio Aqui Para água Que é um Como é o nome Vamos ver É um Aqueduto Que eu não sei Para que que serve Quem souber Para que que serve Providencia água Reservatório de água Mas tá Mas para que Para apagar incêndio Dar bônus De Produção O que que é Eu não sei Cara Queria saber Quem souber Deixa aí nos comentários Tá bom Tá Vamos ver Aqui Como é que está A produção de alimento Estamos com perda De alimento Aqui hein Não pode Uma coisa dessa Construir fazendas Pronto Fazendas Ah O nosso Pira Aqui tá Quase pronto Seria uma boa A gente circular Essa pedra Aqui Fazer uma muralinha Circulando Será que os gigantes Conseguem passar Por essas pedras Aqui Tipo Eles atravessam A pedra Porque eu vi Que os cidadãos Atravessam Quer dizer Eu acho Que atravessa Não sei Não vi nenhum Mas Sei lá Eles atravessam O castelo Vai saber Melhor prevenir Do que remediar Vamos terminar Aqui Ah Pera aí Isso aqui É um porto Vamos simular Que Isso aqui É um desembarcadouro Aqui Pera Assim tá bom Deixa esse negócio Aqui Assim Pronto Sim Prontinho E agora A gente faz A nossa muralinha Cadê a muralinha Sempre esqueço Que a muralha Fica nos castelos Aqui Vamos lá Terminar Nossa muralinha Vamos começar A destruir Aqui Caramba O que houve Aqui Ficou estranho Aqui o negócio O que é isso Olha isso O que houve Aqui Foi os gigantes Quebraram Aqui Ah Mas ficou legal Ficou bonitinho Não ficou feio Não Só ficou meio baixo Ficou meio baixinho E a gente Não pode Ter um muralhado Ai Que susto Dragão Dragão Passando do meu lado Aqui Deu um maior grito No meu ouvido Velho Tá mó alto Aqui o fone Você é louco Faz isso não Quase me deu Derrame cerebral Aqui Esse dragão Aí vai morrer Daqui a pouco Só vem aqui Só pra morrer Tadinho Olha lá Meu Deus Ah filha da mãe Tacou fogo No nosso negócio Morreu em cima Da muralha Ali ó Ele tacou O fogo em cima Do negócio Tá armazenado Aqui todos Os nossos recursos Nossos ferros Cacildes O dragão Destruiu O nosso armazém Que tava lotado De recursos Velho A gente perdeu Tudo Eu nem sei O que tinha guardado Ali Mas a gente perdeu Carambola Eu acho que era Era Eu não sei Não sei o que que era Ah deixa A gente constrói outro Não vamos nos deixar Abalar por isso Só que a gente vai construir Aqui ó No porto Fica bem mais interessante Porque no porto Geralmente desembarca Recursos Comida Nessas coisas Ah velho Era onde tava Nossa madeira Mano Agora a gente tá Sem madeira Pra construir nada A gente vai construir O armazém aqui Porque é onde Onde fica o armazém É no porto Geralmente né Então a gente vai Construir aqui Tá bom Tá sem madeira Agora a gente vai ter Que esperar um milhão De anos Até que eles Cortem toda a madeira Que necessária Pra nossa construção E a gente não pode nem Terminar a muralha Aqui ó Vamos botar Pra cortar essas árvores Aqui Porque a gente poderia Mandar construir Um poço aqui Também Pro Pros carinha Não conseguir Queimar ele Não conseguir Queimar nossa muralha Porque os vikings Chegarem perto E destaca fogo Aqui na muralha Também Porque ela é de madeira Pelo menos Colocando rio Só quem vai conseguir Destruir é os gigantes Já é uma coisa Vamos fazer isso Só que tem uma estrada Aqui atrapalhando Percebi Ai 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 Vamos ver como é Que tá aqui Nossa muralha Muralha Vamos ver como é Que tá aqui a construção Vamos tentar construir Aqui mais um pier Opa E aqui também E a gente já pode Começar a construir Aqui né Vamos expandir aqui Construir umas casinhas Aqui Vamos destruir Essa muralha Aqui Pelo menos Eles vão reaproveitar A madeira Da muralha Ah Vai demorar um tempo Pra cortar isso aqui Acho que eu vou pular Essa parte aqui Eu vou quebrar isso aqui Aí eu volto Quando eu terminar Tá bom E pronto Terminei de destruir Aqui a muralha Eu deixei só aqui As torres de arqueiro Pra dar uma defesa Caso haja um ataque Durante a construção E eu vou começar A construir aqui De pedra mesmo Aqui ó Construir aqui Baixinho mesmo Só por enquanto Por enquanto Por enquanto O bom é que a gente Tem pedra Bastante pedra Aqui Pedra de sobra Aí eu acho Que de madeira Vai ficar Só essa área Aqui do porto Tá bom Aê A gente vai ter Que destruir Isso aqui Também Né Vamos fazer Isso Então Isso aqui É pequenininho Acho que nem Precisa cortar Vocês são pacientes Né Vocês vão esperar Eu terminar De cortar Aqui Que vocês São faldinhas Pronto Terminei Eita Construí em cima Da cabeça De alguém Ali mano O cara Saiu correndo Bem na hora Pronto Agora é só Esperar eles Construírem Que eles demoram Pacas Tá Vamos ver Como é que Está a muralha Ah meu Deus Já nasceu Árvore Aqui Vamos construir Aqui O poço Não Não dá Não dá pra Construir Poço Só nesse Quadrado Aqui O resto Tem árvore A gente tem Que construir Uma estrada Aqui Mano Esqueci Isso Agilizar Que o processo Da galera Eles andarem Mais rápido Pronto E as ferramentas Cadê as ferramentas Não estão Produzindo Ferramentas Que vagabundos Eles produzem A ferramenta A ferramenta Some Tá Vamos construir Um armazém Aqui Vamos terminar Essa madeira Essa madeira Essa muralha De madeira Aqui do nosso Porto Pra gente Poder começar A construir Os nossos Armazéns Peraí Eu acho Que aqui Eu destruo Deixo aberto Aqui Acho que Aqui também Não precisa Fechar não Vamos deixar Essa parte Aqui toda Aberta Aqui Do porto E deixar Tampado Só aqui Com a muralha De pedra Então já Vamos tampar Aqui Porque Estou Presentindo Que ataques Bárbaros Estão se Aproximando Vamos fazer Isto Então Deixa eu Quebrar Essa muralha E vamos Colocar Aqui Uma muralha Uma muralha De pedra Vamos Vamos colocar Vamos colocar Um grande Portão Aqui Tá nevando Pronto Nosso portinho Que a maioria É feito De pier Parece Veneza E Estamos Quase Terminando Aqui A nossa A nossa Muralhinha Acho que Eu vou construir Logo Aqui Um Arqueiro Aqui Na Ponta Já Pra dar Uma Segurança Pronto Acho que Eu vou construir Aqui Uma Outra Uma Portinha Aqui Construir Uma Portinha Aqui De acesso Aqui E Eu vou Construir Mais um Pia Aqui Vou Tampar Isso De Pia Tô Nem Aí A gente Tá Precisando De espaço De Construção Mesmo Acabou Material Acabou Pedra Nossa Também A gente Gastou A pedra Inteira Na Muralha Agora Não Tem Mais Pedra Pra Construir A Muralha Pelo Menos Tá Produzindo Pedra Bem Rápido Olha Isso Como Produz Pedra Do Nada Aparece Aqui Já Vai Tá Pronto Aqui O Negócio Pra Pedra Pronto É Rápido Menino É Rápido Dá Pra Construir Estrada Em cima Desse Negócio Olha Dá Pra Construir Estrada Não Sabia Olha Só Que Da Hora Legal Isso Vamos Agora O que Fazer A Nossa Cidade Nosso Cito Da Cidade Já Tá Pronto Aqui Basicamente A 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 Primeira Camada Num Caso A Primeira Camada E Essa Vai ser A Segunda Camada De Muralha Eu Acho Que Aqui No Porto Por Enquanto Vamos Deixar Sem Muralha Vamos Expandir Aqui Ver Como Que Fica E Aí A Final Finalizar A Finalizar Série Porque Só Se A Missão Da Colonização Da Pequena Ilha Aí A 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 E É Isso É Isso Foi O Episódio De Hoje Espero Que Vocês Tenham Gostado Não Se Esqueça De Deixar O Like Se Inscrever Se Ainda Não É Inscrito Siga O Canal Nas Redes Sociais Twitter Facebook Instagram Tá Tudo O link Na Descrição Beleza E A Volta No Próximo Episódio Até A Próxima E Falou Tchau